Aqui não né, aqui não né, toma orbital, orbital, toma, 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 puta, Meu Deus, meu Deus, que que foi isso, velho? Fala, moleques, moleques, beleza, resenha, aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, e bom galera, dessa vez trazendo pro canal o segundo episódio da série de Black Cops, né, E o intuito dessa série é mostrar pra todo mundo que quem joga Minecraft também sabe jogar Black Cops, né, BF3 eu não entendo porque BF3 é mais, é mais, mais joveiros, mais joveiros, mas o Black Cops é de boa, Então, faz tempo que eu não jogo, tá galera, mas eu vou tentar, vou tentar destroçar, tá, hijackage de novo, né, igual do primeiro episódio, se não me engano, mas, mas, mas agora o bagulho vai ser louco, beleza? Eu vou tentar pegar os scorestreaks altos, né, se bem que eu tô com um scorestreak ruim do caramba, lightning strike de primeiro, putz, que droga, mas vai, vamos pegar aqui a, vamos ganhar time! Se não me engano, tem dois inscritos no time, e aí, bora, bora, aí, vamos lá, vamos lá, ah, já pegamos aqui, já pegamos aqui, não, filha do mamãe, por que que joga Balsimberi, gente, por que que joga de Balsimberi, tá, mas você não vai fugir não, toma na cara já, Aqui já tô, roster care package, roster UAV, hum, UAV vai me pegar, hein, o cara vai tá aqui, ó, o cara vai tá aqui, toma, ai, caceta, vamos aqui, vamos, 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 aqui, o cara vai vir chegar aqui, vai chegar aqui, vai chegar aqui, vem, 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 você que me matou, vem, não, não veio, ai, ele tirou, Morre, foge, boa, agora esse cara vai vir, esse cara vai vir aqui, esse cara vai vir, não, não veio, vamos pela direitinha, direitinha sucesso, Resident Evil, vamos aqui, vamos, o cara aqui não tem, não, ai, caraca, roster hunter killer, hum, porra, vamos ver se tem cara aqui, tem, 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 pegamos um, pegamos um, pegamos um, pegamos um, pegamos um, pegamos um, porra, Que, vem, hum, errei, cadê o cara, ele ouviu o tiro, ele ouviu o tiro, tá atrás de mim, não, tá, meu Deus, tô ferrado, ali, nossa, voltando, boa, ah, não, por que, que joga de sniper, velho, esgranhento, bora, 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 tamo 5 para 3, temos que ficar em primeiro, só isso, né, ficar em primeiro, ai, 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 que isso, Por que que você fica na minha frente, vamos, 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 por baixo, aqui, aqui não é lugar bom de ir, velho, ai, 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 festa aqui. Já toma também. Já toma. Tá achando que tá onde? Boa. Daquela campeonada de boa. Deixa eu pegar aqui o cara ali. Opa. Aí tem um cara ali mesmo. Aqui. Levamos os dois. Levamos o cara aqui também. Boa. Lightning strike sai da frente fera. Não não me ferra. Aqui. Solta os lightning aqui no meio que vai fazer sucesso. Vai fazer sucesso. Não fez sucesso. Não matou ninguém. Matamos a varada. Vai ter mais um. Tem mais um. Ops. Nossa. Arrenca. Filha da mãe. Daqui a pouco minha mãe vai dar esse porra aqui. Olha já. Pega o cara ali. Não não é. É inimigo não. Joga sniper. Pega o cara aqui. Boa. Nossa. Aqui pega o cara. Ah. Ah velho. Por que? Ó. Essas bolsas em béria ferra demais velho. Nossa senhora. Se ferrar velho. Pega de bolsas em béria lá na puta que pariu. Vai. Pega o cara. Nossa. Mata o cara. Mata o cara. Na B. Na B. Na B. Tem que ganhar. Tem que ser o primeiro. Tem que ganhar. Tem que ser o primeiro. Vai. 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 Luz em bravo. Luz em bravo. Luz em bravo. Pega aqui. Pegamos. Luz em B. Matamos. Boa. Nossa. Ai. 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 Odeio quando acontece isso. Odeio quando acontece isso. Atirem todo mundo. Mata ninguém. Só pega assiste aí o cara me mata. Luz em bravo. Tamo tomando pau velho. Tamo tomando pau. Não. Que isso. Foda de hijacked é isso né mano. Nossa. A festa. A festa. Pegar o cara aqui. Pegar os caras na cena aqui. Nem perceberam. Nem perceberam. Já vai tomar nas costas. Vamos ser. Vamos ser. Aqui o cara. Ai. Ai. Não. 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 Se eu morrer pros caras de novo fico louco. Toma. Desenai sniper. Nossa. Os caras tão todos sniper. Tão achando que tão fazendo a festa. Né. Tão achando que tão fazendo a festa aqui. Toma lá. Ah. Não. Não vou perder não. Vou perder esse light in strike não. Boa. Não vem não. Não vem não cara. Vai. Vem aqui. Eu vou matar. Vai. Vem aqui. Eu vou matar. Vem. 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 Vem um. Vai. Vem um. Por favor. Ah. Tá. Não vem ninguém. Eita. Caceta. Pegar aqui o cara. Último cara. Último cara. Último cara. Último cara. Ai. Meu Deus. Valeu. 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 pegar aqui só para garantir Lighting aí a gente tem que pegar aqui ó cantinho aqui ó na verdade não fica aqui em cima que é melhor a gente pegar o cara ali nossa toma já um vai vir o cara dali olha o cara dali ó eita cara aqui embaixo morre boa pegamos Lighting cadê os caras velho matamos olha o cara aqui cadê o cara que susto tá no meio no meio no meio no meio no meio ah moleque era isso que eu queria boa destroçamos destroçamos ae fica agachado que é sucesso nossa senhora onde que é o lugar bom para ir onde que é o lugar bom para ir aqui não né aqui não né toma orbital orbital Toma 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 puta 1 Ataque Meu Deus Meu Deus que 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 foi isso velho que que foi isso gente já toma e cara vai me unir atalha matou já GG GG não vou 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 deixa pegar a e não deixa pegar B Ae Bloquei os caras Bloqueiamos os caras Tá épico Ae, já toma aqui também Fica aí mocado, ó, seus Tobão All flags, all flags Uh Caraca, velho Não Boa, pegamos Boa Ae Nossa senhora Galera, meu Deus Bora, 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 bora time, bora time Pegamos 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 Ai, caraca, velho Valeu, 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 valeu Boa, boa, time Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pegar B, vamos pegar B Ô cara ali, não Uou, vai ter cara aqui no meio Aqui no meio Toma, 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 toma Toma, toma, toma Nossa, ferrou Filha da mãe Joga de doze aí, ô lixão Joga de doze aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa, os caras ali do outro lado Tá tenso, o sniper tá atirando Vai chegar a cara aqui no canto Que eu sei É, não chega Sempre quando eu falo, não chega Vamos pegar os caras nas costas Pegamos um Pegamos Pegamos dois Pegamos dois Pegamos dois Puts, grila Faltou pouco Faltou pouco Ai, meu Deus Mas dá Se a gente pegar, a gente ganha, galera Ai, 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 ai Sniper na testa Boa Aqui o cara Tem, tem Cusão Cinquenta Então vamos pegar cinquenta kills aqui, galera Vamos pegar cinquenta kills Ai, 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 ai Pegamos Ai, estamos tomando É, vamos pegar, vamos Segura a B, segura a B, pelo amor de Deus Não, não Perde a B não, perde a B não, perde a B não Perde a B não, perde a B não Meu Deus do céu Tá tenso Perder uma B Se pegar a B, ganha, velho Se pegar a B, ganha Aqui Cadá Caraca Perdeu, 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 perdeu Mas foi bom, foi bom, foi bom Ah Sai, 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 sai Boa Cara aqui, cara aqui no canto, cara aqui no canto Pegou Não Boa Boa, boa, boa Ai Que cacada Ai, ai Não, mas tá bom, tá bom, galera Boa, galera Foram GG, GG, GG Valeu, valeu, valeu GG, GG, GG GG, GG Boa, boa, galera Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foram cinquenta e duas kills Né Não foi uma baita de uma partida Mas foi uma partidinha boa Então se você gostou do vídeo Por favor, quem não gostei As suas favoritas Por ajudar a notificação E se inscreve no canal Se você não é inscrito, beleza E deixa aí nos comentários Se você tá curtindo essa série E dê dicas de armas Para eu jogar, beleza Então valeu, falou E fui E se inscreve no canal